Olha aí pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar um problema no vazamento aqui de combustível do tanque de gasolina do Golgo aqui, ele começou a vazar por esse suporte aqui onde vão preso o defleitor de calor aqui, que protege a caloria do escapamento com o tanque que é de plástico, reparem aqui que eu já fiz uma biarra vamos dizer aqui com uma cola, uma solda plástica, mas voltou a vazar, reparem que está vazando por aqui ainda, então eu vou passar mais um pouco de cola aqui e se não der jeito, a única forma aqui vai ser trocar esse tanque mesmo, eu vou usar essa cola aqui pessoal, ela tem que ter uma solda plástica, mistura as duas na mesma proporção e passa ali no tanque. E aí Vamos lá. Vou passar de novo aqui para ver se vai parar de vazar mesmo de vez. Depois disso aí, pessoal, é só montar de volta aqui o defletor com os parafusos aqui. Para soltar eu vou precisar usar uma chave Torx, vai um parafuso aqui também, uma porca aqui, um soquete de 13mm, vocês conseguem soltar. Obrigado. 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 Obrigado.